E aí, esse é o Hang, eu sou o Tadeu, e olha quem tá aqui hoje. Fala galera, que saudade, hein? Não podia deixar de vir o alemão, ficou um tempo sumido aí, agora vocês estão entendendo o porquê. Sumido literalmente, né? Metade dele sumiu, não voltou. É, eu fiquei esse tempo aí, né, quem acompanha eu fiz a cirurgia de estômago, né, e aí eu fiquei um tempo meio afastado, dando uma cuidada da saúde aqui. Agora é voltando com força total, vamos participar desse vídeo aí. E agora a gente vai fazer a costela, a famosa costela barbecue. A costela barbecue, essa é... Só que essa é defumada de verdade dessa vez. Então é o seguinte, galera, duas dicas logo no começo. O pessoal da Cantagalo, que tá apoiando aqui a série, eles têm um Dry Hub. Cara, é sensacional. Pronto, a gente experimentou, o Dry Hub é muito bom, muito bom mesmo. A maior dificuldade, toda vez que eu ensino a fazer alguma coisa com o Hub e tal, é tipo, ó, Tadeu, onde é que eu acho? Eu não acho os temperos, né? Dry Hub da Cantagalo. Eu vou fazer um Dry Hub aqui, que é pra vocês terem também a opção, quem não conseguir achar o da Cantagalo. Então é o seguinte, eu vou usar de medida a colher de sopa. Essa medida, ela não é 100%, né? Não, não. Na descrição vai estar certinho a medida, pra fazer aí uma costela. Agora, gente, o Hub é a gosto. Eu vou dar algumas dicas aqui do que eu aprendi aí estudando, mas... Tem que ter o seu toque, tem que ter o sabor. Pô, eu gosto de mais amargo, eu gosto de mais docinho, então eu não gosto de açúcar, vai ficar diferente. Então, vamos lá. Sal. Aqui eu tô usando sal rosa, mas qualquer sal. Vou colocar duas colheres de sal. Páprica doce, uma colher. Mostarda, esse aqui é mostarda moída, tem a mostarda em grãozinho também. Ó, mostarda, gente, é uma pontinha caiena. Hum, essa pimentinha é show, hein? Lá no Mania, a gente tem uma manteiguinha de caiena. Boa pra caramba. Ó, caiena, gente. Eu vou colocar também a ponta da colher. Caiena é uma pimenta fortinha, não vai, não se engana, porque é páprica, não. É bem apimentada. Uma pontinha de pimenta do reino. Cebola em pó. Tem a maioria dos hubs de porco, não vai cebola em pó. Esse aqui eu vou colocar um pouquinho, porque eu acho que dá um sabor legal. Também uma colher um pouco mais rasa. E aqui tá a diferença desse hub que a gente vai preparar hoje. Eu vou usar o demerara. Porque ele tem um outro ponto de caramelização e tal. Então, geralmente, o hub a gente usa açúcar mascavo. Aqui eu vou colocar, gente. Três colheres. E ainda mantém a questão da cana, né? Sim. Ó, vou até colocar quatro, como ele escolhe mais. Quatro colheres de sopa. Eu coloquei bem caprichada aí de demerara. Se você for usar o açúcar mascavo, você pode colocar duas cheonas. Demerara eu vou colocar um pouquinho mais. Então aqui esse hub já tá funcionando pra gente fazer aí o porco. Só que aí o que que, assim, por isso que eu falei isso, estudando, né? A gente pega referência de vários caras legais aí. Ó, primeiro, ó. Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver no detalhe. Deixa eu mostrar aqui. O demerara dá um ponto mais flocado pro hub, tá vendo? Fica bem legal. Fica bom nele. É. Então ele fica mais parecido com aqueles hubs americanos mesmo. E o que eu vou fazer agora... O pessoal da Cantagala mandou pra gente limão pepper. E aí, assim, fiz o curso do Cadu, fiz o curso do Lee. E eles falam um negócio que é o seguinte. Você precisa saber pra quem você tá cozinhando. Então, assim, você precisa ter o seu paladar. E você precisa saber o que que você tá fazendo. E lá, quando eu fiz o workshop do Lee, ele colocou um pó lá, um condimento de limão e ervas finas. A Cantagala tem esse limão pepper deles que é bem legal. É bem, ó, ele é bem flocadão. Ele é bem bacana. E pra gente que é brasileiro, que tá acostumado com aquela coisa da costelinha com limão, a gente vai conseguir trazer isso na pegada do hub americano. Então, gente, eu vou colocar aqui, não vou... Ó. Dá uma colher de sopa de novo aí. E aí, olha. A gente vai trazer pra esse hub essa coisa cítrica. Que quando a gente dá a costela pra alguém, né? Um brasileiro, tipo, a pessoa espera isso, né? Então é isso, gente. A costela já tá sem a pele. Levanta, pega com papel ou toalha, puxa ela ali. A pele sai super fácil, essa... Essa membrana. Tira, porque se você deixar dificulta a mordida, a costela dá uma enrugada. Então, assim, tira essa membrana aí. Que textura legal que ficou esse hub, cara, né? Que foda. E aqui a gente vai... É legal que o hub no pitch, ele dá uma cor pra... É. O hub, ele tem duas funções na defumação. A primeira, óbvia, é de temperar. Mas o hub, ele tem um motivo de a gente deixar ele seco e flocado, assim. Ele faz impregnar a fumaça. Então, se você colocar uma carne sem o hub e deixar ele por várias horas, vai pegar, mas não vai pegar tanto. Uma das funções do hub, talvez até a mais importante, porque temperar você pode injetar e tal. É fazer a fumaça impregnar. Faz valer a pena o seu tempo ali dentro do smoker. Olha aqui as importâncias aí. Costelinha do pessoal da Bife Boutique. Show de bola. A Bife Boutique, eu mando as carnes que a gente não precisa... Não, é... Pôr a faca, tipo... A gente foi fazer uma onça, mas você acha que é só limpar. Vai na Bife Boutique, compra a carne, e põe sal e põe na grelha. Não tem... Traga o trabalho todo e já foi feito. É só curtir. Ó. Tá vendo? Fica aí. A gente dá essa massageada aí pro hub pegar. Passa na lateral. Sem medo de ser feliz. Já tá vindo um cheirinho. Sabe o cheiro que tá subindo mais? Vou dar a caiena. A caiena. Galera, é isso. Já falei de temperatura pra vocês aí no vídeo do que a gente fez o frango. Vamos trabalhar com pitch de 100 a 110, no máximo 120 graus. Pode trabalhar mais que isso? Pode. Se você quiser acelerar um pouco o processo, você pode fazer o que você quiser. Mas tem... Essa coisa de colocar a carne no pitch, já com o pitch a 150, você tá perdendo potência de defumação, porque a defumação é... Tem a história do low-slow. É mais tempo em temperatura mais baixa. Chega um ponto que a fibra fecha. Então, se você tiver com o pitch com uma temperatura muito alta, vai fechar a carne, não vai mais absorver a defumação, e aí você tá perdendo tempo. Aí você tá só com ele ali perdendo tempo, impregnando superficialmente. A fumaça que impregna na carne mesmo, que absorve, vai ser menor. Então, vamos lá. Vou aqui. Colocar mais lenha aí. A lenha que você tá usando? Tô usando lenha de macieira hoje. A gente tem... Eu tô com uma lenha de pecã aí, que a gente vai usar no brisket, mais pro fim da série. Bem legal, o pessoal da Special Meats que mandou. Não sei se vocês repararam, eu tava com a lenha em cima aqui do Firebox. Porque ela já vai esquentando, ela já vai secando. Então, por via das dúvidas, colocou a lenha, já pega o próximo toco que você vai usar, já deixa ali em cima. Entendeu? Uma dica aí, macete. Então, ó. Vou colocar com o osso virado pra baixo. Ó a fumacinha aí já. Tá lá, ó. Bonitinha. E agora é paciência, gente. Isso aqui vai ficar três horas aí. Quando tiver já umas duas horas, a gente vai dar uma olhada, vai ver como é que tá, ver se tá ressecando, se não tá. Porque é isso, não tem... Ah, coloca três horas e volta. Pode ser que dê alguma coisa no meio do caminho. Vai monitorando temperatura. Não fica abrindo toda hora. Por que eu falei que daqui duas horas a gente vai ver? Porque se eu ficar de meio, meia hora abrindo isso, eu perco fumaça, eu perco temperatura. Então daqui duas horas a gente vai ver como é que tá. Se deu tudo certo e vai ficar mais uma hora, são três horas aí de carga de fumaça. Vou me embrulhar no papel alumínio, mas eu já volto aí pra mostrar pra vocês. É a hora que você pega aquela cervejinha, senta, bate um papo e... Exatamente. Então é isso, a gente já volta de cerveja na mão pra embrulhar essa costela aqui. Já passou aqui três horinhas que a costelinha tá no pitch. A gente vai dobrar aqui, ó. O lado brilhante pra fora, porque a gente vai embrulhar a costela, o lado brilhante vai ficar pra dentro. Vou abrir aqui. Vou pegar a nossa costela. Vou trazer pra cá. E aqui, gente, o negócio é o seguinte, eu vou dobrar. Vai fazer igual um papelote. Isso. Só que aqui, ó, suco de maçã. Vou entrar com um pouquinho de suco de maçã. Não é muito, não. Vou embrulhar aqui. Vou voltar aqui pro pitch. Vou deixar aqui na descrição os tempos e as temperaturas pra quem tiver o termômetro. Pra você que tá querendo fazer aí a receita certinha, comprou um pitch, tá querendo estudar isso, aqui na descrição eu vou deixar todas as temperaturas certinhas pra você colocar o seu termômetro ali e medir a temperatura. Como a gente tá fazendo de um jeito que pra você testar na sua casa, ficaram três horas aqui na carga de fumaça. Agora vai ficar mais três horas. Mesma coisa. A gente vai manter a 110 graus aí a temperatura do pitch. Quando acabar, a gente vai voltar aquele... Pra quem assistiu o vídeo da coxinha de frango aí, do chicken lollipop, tá aqui no card. A gente diluiu um barbecue, tá aqui, ó. O pessoal da El Machon mandou pra gente o molho barbecue e a gente diluiu ele no suco de maçã. A gente vai fazer isso de novo. Aí a gente vai caramelizar essa costelinha mas daqui três horas. E depois de caramelizar ela volta só um pouquinho. Você não precisa mais gastar sua lenha, você pode colocar só eucalipto ali, só carvão, tá? Tá tranquilo. Agora é só calor aqui que vai pra dentro do pitch e a fumaça agora não faz mais sentido. Então é isso. Daqui a pouco a gente volta aí com essa costelinha de dar pra caramelizar e comer. O barbecue do pessoal da El Machon que a gente diluiu com suco de maçã. Então se você ainda não sabe como é que faz, dá uma olhadinha lá no vídeo que a gente fez o chicken lollipop, lá as coxas de frango. Então eu vou começar aqui esse processo de caramelização. Como eu abri de novo a carne e a gente vai deixar isso caramelizar, eu coloquei lenha ali de novo, né? Porque é pra gente voltar a ter sabor de fumaça aí agora durante a caramelização. Então é isso. Agora baixou bem a temperatura. Foi pra baixo de 50 aqui porque a gente abriu o pitch e mexeu na carne aí. Temperatura já vai subir. e a gente vai deixar agora mais ou menos uns 20 minutos, de 20 minutos a meia hora no máximo, caramelizando. Nessa hora você pode olhar de 10 em 10 minutos e dar uma completadinha ali que não tem problema, fica legal. Então vamos caramelizar e já vou te mostrar como é que isso vai ficar. Galera, o negócio é o seguinte, ficou pronta aqui a nossa costela. Olha que delícia, hein? Vou colocar aqui na tábua pra vocês darem uma olhada. deixa eu ver, elas estão conseguindo vir aí, então. E agora, alemão, eu coloquei aqui, ó, que é um segredinho. Tá fervendo. Esquentou o mesmo barbecue. O mesmo barbecue, o mesmo barbecue, só que agora a gente já vai preparar pra servir, então ele tá bem quente. Coloquei aqui numa canequinha, ó. ó, delícia. Aí, faz chocolate, né? E agora é o seguinte, mano. Agora é a hora ruim, né? Eis que chegou a hora. Deixa eu tirar essa luva aqui. Ó, essa luva, pra quem estiver curiou, é uma luva pra alta temperatura. Então pra você mexer no pit, pra você manipular a comida que tá muito quente, vale a pena, galera. Então, ó. Olha lá. Só o peso, né? Ó. Tá aí. Vamos ver qual é que é? Vamos lá fazer esse sacrifício, né? Vamos. Hum. Nossa. Derretendo. E aí, o que você achou? Isso aqui é o smoke ring. É onde impregna aí o defumado. É um sabor diferente de quem tá acostumado a comer, sei lá, notebook e tal. Sim. Porque é um defumado real, de madeira. É, ele é mais real. É isso aí, curtiu? Aprovadíssimo. Seguinte, o alemão não tá aqui à toa. A gente acabou de gravar um vídeo, uma panceta na parrilha sensacional. Vai lá pro Mania de Boteco, apareceu o card aqui, também tá na descrição. Vai lá ver o... Mania de Boteco agora voltando. Como vocês conhecem? Petisco, cerveja, drink. Agora a gente vai ter uma série de drinks aí pra, né, trazer um pouco mais... Visita. Visita bastante, conhecer bastante lugar bacana. É isso aí, mano. Então é isso, continua a série de churrasco, tem bastante coisa legal. Vai no Mania de Boteco, começou a ver agora aqui por esses vídeos, clica aqui no card, tem aí pro vídeo que já foi pra série, tem bastante coisa boa. É, acompanha aí. Se inscreve no canal, compartilha pros amigos, aproveita o fim de ano aí, vai fazer churrasco. Mania de Boteco com U. É isso aí, Mania de Boteco. Um abraço, esse foi o Rango, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho